Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, galera E é muito importante que vocês se inscrevam lá no YouTube Gaming, galera Porque assim você recebe a notificação dos vídeos, sério Por favor, se inscrevam no YouTube Gaming E mandem pros seus amigos se inscreverem também, velho Porque isso vai ser muito importante, sério Vocês não fazem ideia o quanto vocês vão me ajudar se vocês fizerem isso por mim, sério Muito obrigado mesmo, né Então deixa o like E, meu, o que vocês acharam da skin? Vocês curtiram a skin? Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo Pra mim saber quantas pessoas curtiram essa nova skin, hein Ó, ó, ó de costa, ó de costa Ficou muito da hora, né, velho Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido É nóis Ai, cadê meu avô? Tá demorando já Tá demorando Ai, meu Deus do céu, viu O que será que aconteceu com ele? Mas enquanto ele não vem Eu posso dar uma olhadinha nisso daqui, né Eu queria entender por que o meu avô fica tão louco Quando ele olha esse negócio da profecia aqui Eu, sei lá, eu acho legal as informações e tudo mais Mas eu não consigo ficar daquele jeito Ai, o que foi? Para de olhar Oi, oi, oi Oi, vovô Olha que legal isso Hum, deixa eu ver, o quê? Não Eu quero entender ainda Por que você fica tão louco Quando eu mostro esse papel da profecia? Ah, é porque É pra gente cuidar melhor Pra caso, né Não ter o caruto Em volta, xeretando, sabe? Ah, se falar em caruto Eu tenho uma notícia boa envolvendo o caruto, sabia? Hum Ele meio que expulsou a parte maligna dentro dele Mentira É, só que tem uma notícia pior O quê? A parte maligna tá mais forte do que ele Hum É, digamos que ele tá bem Ele é o caruto normal, ele é forte Só que a parte maligna, digamos que tá bem mais forte do que ele Você não cuidou disso Como que eu ia cuidar? Eu não tinha muito o que fazer Ah, tá bom, tá Eu tô meio bravo Desculpa Por que você tá bravo? Ah, o Boruto lá Ele fala um monte de coisa Você brigou com meu pai? Ah, briguei já Por quê? O que aconteceu? Ele disse que eu tô estranho É, bom Vou ter que... O quê? Vai falar que eu também tô estranho Olha isso, vovô Toda hora você tá perdendo a cabeça Toda hora que alguém fala alguma coisa Uma coisinha a mais pra você Você tá perdendo Esse poder? Tô vendo o que que tem Você já levou um dano dele, né? É, eu não deixei nenhum encostar em mim Por enquanto Presta atenção O que que é isso? Eu não sei, mas eu consigo desenvolver Com esse meu olho aqui Eu consigo mandar rajada de chakra Desse tamanho A hora que eu quiser Sem gastar chakra? É, ó Você não tá gastando nada de chakra fazendo isso? Basicamente não Tipo assim, eu devo estar gastando Mas muito pouco Que é poderoso Será que essa é a sua habilidade? Hum, bom Eu acho que não Mas é uma delas, talvez Bom Como que a gente pode descobrir a habilidade? Como que a gente descobriu a minha? Não lembro Testando, lembra? Tá, vamos testar a sua então O que eu posso fazer com você? Deixa eu pensar Bom, eu podia tentar confundir você Com a minha habilidade E você descobrir a sua O que você acha? Bom É bom É bom isso Tá, concentra Concentra seu poder Vai Tá bom Vai, vovô Mais forte Mais forte Usa mais poder Calma, calma Calma, calma Calma aí Vai, vovô Você consegue Calma, calma Não, não Não, não Calma Ainda não deu Parece que tem alguma coisa Encadeada em mim, entende? Então desencadeia isso Você consegue Vai, vovô Eu consigo Eu consigo Não Ainda não Tá Calma, calma Talvez 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 seja Diferente do seu Diferente? É Por que você disse? Eu vou me concentrar Tá bom Sentindo o vento Meu Deus do céu Sentindo tudo Eu acho que eu consigo O que? O que? O que eu fiz? O que é isso? Pera Pera A parte da frente da água Isso aqui tá parado O Saruto também tá parado Isso quer dizer que Eu parei o tempo Mais ou menos Dentro dessa doma Está todo parado o tempo Até mesmo Essa parte da correnteza Ok Se eu encostar nele Será que eu consigo Fazer alguma coisa? Ah, vai, vovô O que? O que? O que? O que é isso? Saruto Oi Estamos numa doma Numa doma? É Tá O seu poder então É fazer uma doma Não O seu poder é qual então? É uma doma temporal Basicamente Uma doma temporal? Bom Tudo que está aqui dentro Só está se passando aqui dentro Basicamente a gente fechou Para o mundo fora E esse lugar aqui É parado Quando eu quiser Entendeu? Você quer que está falando Dizer então Que você consegue parar o tempo? Sim Ai meu Deus do céu Mas Isso é bom Isso é bom Isso é muito bom, vovô Quer ver? Quer ver uma coisa? O que? Presta atenção Olha, presta atenção No que eu vou fazer Pera O que você está fazendo? Está vendo aqui? Aham Olha isso Água Água Não vai para baixo Não Mas então E como Eu estou me mexendo então? Está tudo parado? Praticamente Eu te dei a força Para você se mexer Entende? Eu posso fazer Alguns objetos se mexer Então se você quiser Você consegue fazer Alguma coisa Se mexer aqui É isso? Isso Basicamente Isso Ai meu Deus do céu Vovô Parando para pensar Essa habilidade Não tem alguma coisa A ver com o seu Sharingan Será? Será? Bom Pode ser né Porque Tipo a do Izuni Você está falando? É Isso aqui é muito mais forte Está parecendo né Olha Olha Viu? Você fez se mexer? Viu Então você realmente consegue fazer isso Eu acho que tem muita coisa a ver com o seu Sharingan Sabia vovô? Entendo Entendo Com aquele mangue aqui O Sharingan né? Sim Então você consegue fazer isso Meu Deus do céu Vovô Você não são O quanto Você voltou tudo ao normal? Sim Entendi já Você não sabe quantas coisas que você pode fazer com isso? Pera Então Isso tem a ver Realmente Eu entendi agora O que? O que? O meu Mange Kill tem muito a ver com isso Sabe por quê? Por quê? A minha habilidade Taijutsu Que eu tive agora Lembra? Que eu consigo te dar vários golpes ao mesmo tempo Aham É a mesma habilidade que o Madara tem do Mange Kill As habilidades de luta e agilidade Ai meu Deus do céu O Madara não conseguia parar o tempo igual você né? Não tô falando de parar o tempo Tô falando da agilidade Entende? Aham Lembra aquele meu Mange Kill que eu tenho vários tipos de habilidades? Sim sim lembro Então Uma delas é essa Entende? Só que essa aqui é aguçada Totalmente aguçada Meu Deus vovô Isso pode ser muito bom pra gente Muito bom mesmo Por quê? Sabe por quê? E o Izuni tinha a habilidade do tempo Ah O quê? Você pode parar o tempo Me deixar Tipo andando normal Tipo me movimentando normal E o nosso inimigo vai tá parado Vovô A gente pode fazer o que a gente bem entender Você tem noção disso? Que a gente ia poder armar uma estratégia Na hora se a gente quiser Tipo Vamos fazer tal coisa Vamos Porque tudo vai tá parado A sua habilidade é incrível Vovô Você tem razão Você tem noção disso Que você Isso não tem graça Eu consigo fazer coisas menores também Então você pode fazer Na escala que você quiser Digamos Praticamente Praticamente eu posso fazer Quer ver? Ah Eu parei só uma coisa em você Eu só parei em você Pronto Isso não é engraçado Eu consigo fazer Uma pequena doma dentro de você E você fica parado Pera Isso quer dizer que eu tenho Uma habilidade Mortal também Se eu fizer isso em algum Uma parte importante do corpo Pode ser que pare também né É Você lembra do que o seu irmão falava né É Todo jutsu tem o seu ponto fraco Toda habilidade Tem o seu ponto fraco Então Vovô Pra gente derrotar o Karo tudo mal Já que ele tá tão mais forte agora A gente vai ter que fazer isso Você para o tempo E eu vou usar a minha habilidade nele E aí sim A gente vai conseguir derrotar ele Eu tenho quase certeza Que a gente vai conseguir derrotar ele Com essas duas habilidades novas E enquanto isso Você tá batendo nele Eu vou usar o meu taijutsu também Isso E Mas será que se você usar o taijutsu Você não coloca ele no tempo normal Não Essa é a diferença Eu consigo usar o taijutsu também Entende? Por causa do meu mangekyu Lembra do mangekyu? É só em quem você quer então né É Só mais uma coisa vovô O que? O Karoto Ele veio pedir pra gente Ajudar ele a entrar nessa forma também hoje O que você acha? O Karoto É Eu acho ele muito novo ainda né Ah Eu acho que é bom não fazer isso Eu acho que é meio perigoso Não é? Bom Eu também acho né Mas Querendo ou não Que ele queira tudo mal Vai vir atrás dele né Vai vir atrás dele Querendo o corpo dele novamente Então tá vovô A gente tem que descansar agora Porque a gente conseguiu fazer muita coisa E a gente conseguiu descobrir a sua habilidade Você não conta isso pra ninguém Tá bom Eu não vou fazer isso Eu não vou contar isso pra ninguém Mas ó Tu se cuida ok? Tá bom Até a gente ir lá Tá Temporal Ativa Ai